A extensa fila não é para entrar 2009 sem contas para pagar. São os 35 milhões de reais oferecidos pela Mega Sena que atraem o povo. E o dono da casa lotérica diz que com as expectativas de prosperidade para o ano novo, o número de pessoas que faz apostas é bem maior que o normal. E a gente não esperava que fosse tanto assim, por ser o último do ano, então está chamando muita atenção. Eu acho bom porque eu vivo disso aqui. Começar o ano novo com uma vida totalmente diferente é o desejo de muitas pessoas. E 35 milhões de reais no bolso podem ajudar nessa transformação. E ali na fila de baixo do sol, muitas pessoas já fazem planos de como gastar o dinheiro. Tenho nove filhos, tenho uns 30 netos, né? Aí eu vou dividir com a família, né? Onde você vai colocar tanto dinheiro? Não sei. Onde que for preciso, né? 35 milhões de reais? Eu acho que eu encheria um quarto de dinheiro para tomar banho igual tio Patinhas. Seria interessante. E depois, viajar para o mundo inteiro. Trabalhando apenas em meio período, a atendente da casa lotérica corre contra o tempo para processar todas as apostas antes do final do expediente. E promete trazer sorte para os apostadores. Ah, está todo mundo na expectativa do prêmio, né? 35 milhões. Está todo mundo querendo ganhar, fica milionário. E se você acha ser pé quente, vai alguém acertar? Ah, com certeza, né? Precisava ser um prêmio bom. Enquanto estão na fila, muitas pessoas aproveitam para escolher na hora os números da aposta. Outros que sempre fazem a mesma combinação numérica, apenas aguardam a sua vez de jogar. E a maioria não revela o segredo para escolher os números que realmente serão sorteados. Após a manhã inteira de trabalho, até a funcionária da casa lotérica resolveu arriscar a sorte. E se for premiada com os 35 milhões de reais, garante que vai mudar de vida a partir desse 1º de janeiro. Colocar no banco. Vou viver de juros. Não vai vir trabalhar mais não? Não também.